A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. O Manchester United saiu na frente. O time mereceu essa vantagem, só não pode deixar de jogar agora, né? Bruno Fernandes! Chutou! Isso é o lance. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Jogou na frente, para ver o que dá. Bale, foi bem na defesa, foi muito bem. Bruno Fernandes! Desarmou o adversário e saiu com ela. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Olha o chute! Gol! Tudo igual no quadrado! É outra lição de contra a bola. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Estamos nos minutos finais, é o som. Golaço! Uma pintura! Gol! Um golaço! Para colocar o time na frente. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro janeiro. Recuperou a bola e tentaram atacar e fizeram um contra-gordo perfeito. Essa partida aqui já virou uma novela, hein? Como vencer os próximos capítulos? Solta! Gol! 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 Gol!